Atenção emissoras da Rede Globo, o Homem da Mídia. A turma da pisadinha é acusada de queimar cinco paredões no Ceará. A turma da pisadinha é acusada de queimar Música Música JD da Mídia, o homem da mídia No meu quarto sozinho, assistindo seus vídeos, morri de tesão Nossa, que coisa gostosa, tá maravilhosa essa raba no chão Vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido E vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, Abetão Mágico Música E vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, Abetão Mágico, vem, 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 vem E o que? Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, Abetão Mágico Jovem, essa turma da pisarinha, é pra tocar no paredão Alô, piseira oficial, alô, Genilson, tamo junto, papai Alô, bandido cavaco, o azarônio estourado Asga! J.D. da Mídia, o homem da mídia E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Inves do peito, inves do abundo, pra tu ficar diferente Vou invés do peito, inves do abundo, pra tu ficar diferente Foi 7 do silicone, o 7 que eu dei do iPhone Mais 7 botada dentro e ela tatua o meu nome Foi sete do silicone, o sete que eu dei do iPhone Mais sete botada desse, ela tatuou meu nome E até pra tu ser puta, tem que ser inteligente E até pra tu ser puta Ah, investe um feito, investe a bunda Pra tu ficar perendo, investe um feito, investe a bunda Alô, mas G-Drive, o pen drive dos artista Alô, aí o safadinho E até pra tu ser puta, tu tem que ser puta Ah, e até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe um feito, investe a bunda Pra tu ficar perendo, investe um feito, investe a bunda E o que? Foi sete do silicone, com sete que eu dei do iPhone Mais sete botada desse, ela tatuou meu nome Foi sete do silicone, com sete que eu dei do iPhone Mais sete botada desse, ela tatuou meu nome E até pra tu ser puta, tu tem que ser puta Ah, e até pra tu ser puta Ah, as G-Drive, investe um feito, investe a bunda Pra tu ficar perendo, investe um feito, investe a bunda Pra não ficar livre Ai, papai, que? A música show Tem que respeitar Vem, a nossa é pra ser 10 Chama, bicho, chama Olha o repertório no raio Arrasga JD da Mídia, o homem da mídia Essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério Ela só quer a minha grana Ela quer se envolver Se envolver sua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui, bafora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa Com as suas amigas piranhas Tudo liberado Tira roupa e nossa canha De passar no set Vamos na dois de cabana De cair contigo Você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping Eu vou lançar dois de cabana No final da noite Ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa Com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver Se envolver sua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui, bafora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa Com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver Se envolver sua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui, bafora o lança Vem aqui, bafora o lança Vem aqui, bafora o lança No final da noite Vem aqui, bafora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa Com as suas amigas piranhas Tudo liberado Tira roupa e nossa canha Se passar no set Vamos na dois de cabana De cair contigo Você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping Vou lançar dois de cabana No final da noite Ela quer ir pra minha cama Ela quer ir pra minha cama Tem que respeitar Chama, meu filho JD da mídia O homem da mídia Olha a novinha tarada Do bumbum empinadão Ela só usa vestido Pra mim deixar malucão No meio da festa E ela chama atenção Deixa as outras com ciúme Homem de queixo na mão Olha a novinha tarada Do bumbum empinadão Ela só usa vestido Pra mim deixar malucão No meio da festa E ela chama atenção Deixa as outras com ciúme Homem de queixo na mão Vai rebola o rabetão Vai sarrando o rabetão Essa é mais um ambebê Pra bater no paredão Vai rebola o rabetão Vai sarrando o rabetão Essa é mais um ambebê Pra bater no paredão Ele mandou Danilo pisadinho Ele mandou Essa é mais um papai Ele mandou Ele mandou Ele mandou Ele mandou Olha a novinha tarada Do bumbum empinadão Ela só usa vestido Pra mim deixar malucão No meio da festa E ela chama atenção Deixa as outras com ciúme Homem de queixo na mão Vai rebola o rabetão Vai sarrando o rabetão Essa é mais um ambebê Pra bater no paredão Vai rebola o rabetão Vai sarrando o rabetão Essa é mais um ambebê Pra bater no paredão Ele mandou É mambo 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 Tchau, tchau.